O início, o principio, como um príncipe sem coroa Sei bem-vindo ao novo sol, com um tom que não destoa Lisboa até ao porto, ressuscitamos-te como um morto Senta-me aludiar na mente, porque a seguir será o corpo Tenho que ser digno, para conseguir algo carisma altíssimo Como um fitalgo, um bocadinho de saldo, como um caldo convulsivo Não eis como estás, aposto na essência da existência Porque é mais isto, por isso insisto, insisto na inteligência Que traz os fat beats, acompanhados pelas rimas Mind the gap, verdade, sensuais com vitaminas Belas melaninas, claras, raras nossas ideias Casteias de cor, música para paixão e pop para o amor Sou o prestes e se não prestes, não te prestes o dicionário A tua palavra cheira a mofo e tu soas anticuário Com uma rima, as obra-prima, um improviso certeiro Represento o norte inteiro, uma bunda a outra, um bom país Não sou amigo de controvérsias, sou amigo do verdadeiro Se às vezes ofendo, desculpa, mas não se queixar ou um juiz Grupos tentam, limitam, mas truncas giram perto Longe como um monge que procura no deserto O mosteiro, o verdadeiro, eu nunca ficarei para trás Sou capaz de rimar, ordenar-me capataz Há quem diga que sou presunçoso, talvez mas não sou perigoso Tenho que ser eu a dizer que sou bom, porque o concorrente é maldoso E não dá o braço a torcer, apesar de saber que dominamos Quando agap temos um historial que já conta com alguns anos Objeto que se tiver que ir colocar aqui no film, seu ru baby hebdomasu Upload-me capataz Até mais! Tchau, tchau.